O Pi, pouco dos cartões com mais um vídeo, chegou meu convite hein, é, vou sentar o dedo ao vivo aí na conta Safra One, né, é, pessoal aqui ó, é, já recebi o convite agora, ó aí ó, quero ser Safra One, sua conta agora pode ser Safra One, é por isso que eu digo, não cancelo conta nenhuma, agora vou ter a conta Safra, é, pessoal, apesar de ser uma conta mais fracada e piaba, mas melhor do que a Safra a dizer, né, eu vou aqui, quero ser Safra One Safra One, vamos aí pessoal, vendo aí ó, vou preencher aqui os dados aqui ó, voto já, dá um pausa, acertar o termo aqui, vamos lá, pipoca dos cartões fazendo ao vivo, tá a senha, lembrando pessoal que a senha é a mesma, aí pronto, agora a sua conta é Safra One, é, só manteiga na vento gato, avançar, aí ó, nome da agência e conta, cobertinho aí, né, é a mesma do Ag Zero, né, é, a senha de acesso é a mesma senha, acessar a conta, ó, já vai lá pra, pro Safra, ao vivo, quem sabe, tá gravando, tá, quem sabe faz ao vivo, vou baixar o aplicativo do Safra, ó, só manteiga na vento gato, vamos sentar o dedo, vamos sentar o dedo, quem sabe faz ao vivo, vou se inscrevendo no canal, é, pipoca dos cartões, é o canal sem vendas e enrolação, botando pressão, é, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que vai dar aqui, né, peraí, deixa eu ver o que vai dar aqui, ó, é, pessoal, Safra, Safra, ó, permiti aqui todas as notificações, né, agora eu vou pegar os dados da conta do Ag Zero, né, vou permitir aqui, ó, vou fazer o login, né, vou colocar aqui os dados, dá um pau de foto já, viu, ufa, consegui aqui, pessoal, olha, mas o pipoca chegou, 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 a conta Safra, é, pessoal, rapaz, é idêntico, só não tem o nome do gerente aqui, né, pessoal, ó, sensacional, mas eu acho que vai aparecer logo, logo, aqui, tem aqui via e-mail, né, seu back, é, pessoal, veja aí, ó, uma conta completa aí, né, serviço, veja aí, serviço, ó, é, pessoal, deixa eu ver se o meu cartão tá aqui, meu cartão de crédito de R$ 1.700 de limite, vamos sentar o dedo, vamos, deixa eu ver aqui, voltar aqui pra página primeira, conta corrente, tá zero, deixa eu ver se o meu cartão sumiu, foi ele aqui, ó, cartão do Ag Zero vai aparecer agora, olha aí, ó, olha aí, pessoal, né, o meu limite é R$ 1.700,00, inclusive, a fatura tá fechada, deve aparecer, agora eu vou movimentar essa continha aqui, pra ver se que, que vem aumento de limite, porque pensa no cartão fraco esse Ag Zero, viu, mais fraco que é caro de piaba, mas possa ser que agora, é, melhor aí, possa ser, ó, já teria o up e falha ali, né, mesma coisa da conta Safra, não muda nada, né, pessoal, sensacional, sensacional, o convite é esse aqui, vou mostrar pra você que eu recebi o convite, dá um pause aqui, pronto, ó o convite aí, ó, você foi convidado para ser o cliente Safra One, é, é por isso que eu não cancelo conta nenhuma, porque às vezes as contas melhoram, aí o pessoal perde, muita gente aí cancelou, e agora quer ter o Safra, não pode manhar e derrete, é por isso que eu digo, pessoal, não cancele conta nenhuma, eu mesmo tenho conta aqui do homem, da mulher, todo jeito, até do homem, é, do homem banco, mas vai ficar de piaba, mas não vou cancelar não, é, de graça, de graça, pessoal, é, cancelam aí, ó, recebi o convite, sentei o dedo, deu aqui uma dificuldade, mas agora já tô aqui com o aplicativo do Safra One, que é o mesmo aplicativo do Safra aí, dos grandão aí, é, pessoal, tá aqui meu limite já, a senha é a mesma do Ag Zero, e é só manteiga na venda, gato, valeu Brasil, obrigado, obrigado, quem recebeu seu convite aí, Paulo também recebeu dele aí, vamos sentar o dedo, agora é Safra One, né, Safra One aí, do aplicativo, já sentei o dedo, tem todos os serviços aí, que a conta Safra tem, aí tá aí, pessoal, ó aí, transferência, pagamento aí, ó, igualzinho, né, né, pessoal, em cartão, fatura, mesmo jeito do Safra, né, tem também investimento aqui, ó, área de investimento, não muda nada do Safra aí, tudo igualzinho, ó, tá vendo aí, pessoal, aqui na parte, né, do começo, é, mesmo jeito do Safra, aqui tem o saldo zero, é, o patrimônio, que é, se você quiser investir aí, ó, aqui tá o cartão de crédito, é igual, só, 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 só muda o gerente que não tem aqui embaixo, mas tem aqui, souberto, deve ser meu gerente, souberto, valeu Brasil, se inscreva, comente, senta o dedo no lacre, foi o primeiro canal a mostrar esse vídeo ontem, né, exclusividade aí, amigo João aí, que mandou o print, e vamos pra frente, porque atrás vem gente, de cara não pegar a gente, a GZero, adeus, nunca mais, nunca, até eu vou desinstalar, ô, conta fraco, a GZero, tomara que agora é melhor aí, com essa nova versão aí, do Safra Oni, valeu Brasil, se inscreva, não, não esqueça de se inscrever aqui, é, no canal do povo, pipoco dos cartões com mais um vídeo, obrigado Brasil! Tchau, tchau, tchau!